Hora de falar em fábrica dos óculos por aqui. Melhores preços, melhores marcas, melhor atendimento. A fábrica dos óculos já está há 14 anos no mercado aqui em Porto Alegre, aqui no Feminíssima já há uns 8 anos e eu adoro comunicar essa marca que trabalha com tanta seriedade, com tanta transparência, tanta rapidez e atende a necessidade dos seus clientes assim de uma forma muito competente. E hoje eu trago as novidades da Mormai e a HB, óculos masculinos e eles estão incríveis. Foi esse o tempo, não é? Que o homem usava qualquer óculos ou usava aquele óculos que tu nem notava. Claro que aquele óculos mais tradicional, mais básico, também tem na fábrica dos óculos para aqueles homens mais clássicos, mas aquele óculos de estilo você encontra lá também. E eu quero mostrar essas novidades aqui que chegaram e que são incríveis. Gente, olhem o que são os coloridos. E hoje a gente entende que o óculos, ele também é um acessório, não é? Que a gente usa de moda. E ele compõe um estilo e esses coloridos aqui eu achei incríveis. Ó, tem o vermelho também, que é quase que um bordô, né? Tem também aqueles que misturam duas cores. Olha esse azul aqui, que lindo. Tem para todos os estilos de homens. E tem essa pegada assim mais esportiva também que a Mormai tem, não é? Olhem aqui, gente. Se eles não são lindos. Eu vou dizer para vocês assim, ó, que os meus preferidos são esses aqui. Esse em tartaruga e esse preto. Um outro modelo que eu achei muito lindo é este aqui, ó. Que ele vem em duas cores. Esse aqui é um verde militar com marrom. Olhem que óculos chique. E olhem esse azul aqui também, como tá lindo. Ele tem só essa parte da haste em azul. Que é um detalhe, não é? Porque no homem aparece em função do cabelo curto. Para aqueles que gostam de um quadrado um pouquinho maior. Olha que chique esse aqui. Num tom assim meio azul com cinza. Tem também aquele óculos para aquele homem que gosta de um óculos mais com transparência. Olhem esse aqui, ó. Que tem uma pegada bem esportiva. Ele é bem flexível. Ó. E um óculos. São todos eles óculos muito leves. Perfeitos assim, para a gente usar todo dia. Olha aqui. Tem que ter uma coleção, né? Para combinar com o estilo do dia. Olhem esse aqui também. Que básico. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Então, a entrega é bem rápida. E além da loja física ali na Berlim. A fábrica dos óculos tem o atendimento domiciliar. Então, não tem como não usar fábrica dos óculos. Lá você encontra, sim, as melhores condições também. Porque as condições são ótimas. E os preços, então, nem se fala. Na fábrica dos óculos, a gente sempre tem o melhor preço.